Olá, meu nome é Arthur Vinicius e eu sou o dono do canal Viver do Meu Jardim. Hoje nós vamos aprender como plantar essa rúcula, tá vendo? Da marca Isla Sementes, melhor marca de todos que eu utilizo, é a melhor marca de sementes. Aqui atrás tem todas as informações sobre época de plantação, qualidade aqui embaixo. Prontos, deixa eu abrir o pacote aqui, pra vocês. O pacotinho. O que é isso aí das sementes? Bem pequenininho, né? Bem pequena, sementes. Bem pequenininho, tem que começar a pingar, tá vendo? Bem pequenininho, tem que começar a pingar, tá vendo? É que se pega no plástico, aqui é plástico. E bota por cima da coelho. Tem que ser desse jeito assim, de maneira. Deixa eu pegar as sementes aqui. E coloca na terra. E coloca na terra assim, até ficar superficialmente. Pega o plástico, pega o plástico, pega o plástico, bota por cima, pra dar esse abatamento assim, ó. E a semente germinada, você tem que colocar no lugar de sombra. Não pode colocar no lugar de sombra, senão ela não brota. Aqui, ó. Nós vamos ter umas informações aqui. Tipo... Aqui dá uma dica... E como plantar as coisas. Agora eu vou te ensinar como plantar alho. Tá vendo? Dentro de alho aqui, você pega... Tenta dar uma descascada aqui na parte de cima aqui. Biquinho, tá vendo? Do alho. Pra ele conseguir criar as folhas. Normalmente, quando você guarda alho dentro da gel dele, ele começa a brotar. Mas aqui no meu caso, os alhos não estão brotando. Mas dá também pra fazer. Aqui, eu pego na terra. Molho bem molhado. Pra ficar bem úmido. Você pega o alho e espeta ele na terra. Assim, ó. Deixando esse biquinho pra cima, tá vendo? Deixando o biquinho pra cima. Dessa maneira, assim. Aí aqui, com uma semana, ele vai começar a criar raiz. Aí com duas semanas, já começa a criar folha. Você pode plantar mais assim. Tipo, eu não vou plantar mais assim, ó. Aqui é a parte onde sai a raiz. E aqui, aonde que vai brotar. Você pega e bota assim na terra. Espetado com a parte que vai criar raiz. Abaixo. Você também pode pegar e colocar na água pra começar a enraizar, mas... Eu... Todas as vezes que eu faço colocando na terra diretamente, dá certo. Então... Agora eu vou ensinar como plantar quiabo. Aqui é a sementinha da quiabo. Por sementes, tá vendo? Sementinha da quiabo. Você pega e coloca assim na terra. Eu tô utilizando até uma caixinha de coisa de milho e ervilha. Coloca uma semente. Molha bem ela. Molha bem ela assim. E com a semente, ele começa a brotar. Você tem que deixar todas as sementes em lugares escuros pra ele começar a brotar. Porque se você deixar num lugar sol forte, a semente não aguenta e acaba morrendo. Então, você tem que deixar na sombra. Não no sol. Eu vou ensinar vocês a... Como fazer grama pra gato. Aquela graminha que você compra. Você bota em um vaso. Bota germina. E dá pro gato como petisco. Que serve pra tirar a bola de pelo da garganta do gato. E você tem que utilizar sementes de milho. Você deixa o milho por uma hora. De molho. Pra ele começar a absorver o milho. Absorver a água. Aí você pega o milho. Joga na terra. Sim. Várias sementes mesmo. Sim. Bastante semente. Aqui. Depois molha bem. Aí você bota um pouquinho de terra por cima. Um pouco de terra pra cobrir. E molha novamente. Pra deixar bem úmido. Se você quiser. Você pode colocar um plástico por cima. Mas. Eu vou colocar em uma estufa. Esse aqui vai montar coente. E a semente coente. A semente coente. Normalmente tem uma dormência. E ela. Não começa a germinar. E você pega a semente. Bota em uma mesa. Pega alguma coisa de. Alguma coisa pesada. Rígida. Rígida. E faz assim ó. Pra você ouvir esse barulhinho. Quebrar. Quebrando. Você pega. E você joga na terra. Aí dessa maneira. Ele vai começar a germinar mais rápido. Enquanto que a semente não precisa ter. Não precisa. Fazer. A casca. Da semente. E sumir na terra. Pega e molha. Molha bastante. Fica bem úmido. E com a semana. Começa a germinar. Agora eu vou ensinar como plantar pimenta. Pega a pimenta assim ó. Pimenta que você compra no meio da feira. Ou até mesmo que você já plantou já. E corta. Cuidado pra não colocar no olho. Senão vai começar a arder. E corta assim ó. E tira a semente. Bota no papel. No papel. E deixa secando. Deixe secando no sol. E depois você coloca na terra. E com a semana. Começa a germinar. Com a semente já seca. De pimenta. Você pega e joga na terra. Eu já ganhei assim na terra. Vou pegar aqui. De jeito. Você pega a água. E molha. Deixe bem úmido. Isso não é como plantar pimenta. Tomate. Tomate você pega. Tomate. No meu caso eu estou utilizando tomate. Cereja. Tomate. Corta ele assim. Espreme ele no papel. Você pega o cor e deixa secando. Depois você pega e coloca na terra. E com a semana. Começa a brotar. Obrigado.